Oi pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui no Shop Body Week com meu filhote, que hoje vai dar uma de cameraman e sempre que eu posto para todo mundo nas redes sociais as minhas unhas, cores, como eu faço o pessoal sempre pergunta então hoje eu vou levar vocês comigo para manicure, para ver como eu faço a minha unha em gel e vou mostrar o passo a passo para vocês eu faço as minhas unhas aqui no Salão Expert do Shop Body Week e quem faz sempre as minhas unhas em gel é a Cris eu vou deixar aqui embaixo o contato dela, o Insta e quem tiver a vontade de fazer, de fazer uma passão positiva e quiser fazer essas unhas ela super rasa e super indica essa aqui não é minhas unhas essa aqui é unhas auto-colantes da Impress que as minhas unhas quebraram e agora eu vou remover lá e vou fazer as minhas unhas de gel novamente estou aqui toda descabelada, linda e o shopping todo me olhando como se eu fosse uma louca mas tudo bem, faz parte de vida de blogueira né Bel? bora lá ver agora como que eu faço então então a Cris, ela tirou as unhas e aí agora ela lixa todas para tirar o resto de gel que fica por cima, tá? é feito a cada 15 dias a manutenção das minhas unhas então aí ela lixa, lixa, lixa vai removendo todas as gelzinhos colinhas que ficam e faz isso em todas as unhas como vocês estão vendo bom, depois de lixar ela pega essa pedra em forma de lápis e vai empurrando toda a cutícula e desgrudando os restinhos que ficam faz isso em todas as unhas para depois limpar e começar o processo de fazer a unha de gel bom, depois que ela passa aquela pedrinha e remove todas as sujeirinhas ela limpa bem com uma escovinha e aí ela vai selecionando o tamanho das unhas que dá no dedo passa a colinha e vai colando unha por unha até ela segure em uma média de uns 5 segundos 10 segundos cada unha e vai ficando esse tamanho super grande mesmo então ela escolhe ali o modelo que melhor encaixa no meu dedo lixa essa, ó tá escolhendo aí aí ela lixa depois as arestas para comer direitinho no meu dedo e cola e ó lixa, lixa, lixa aí depois ela passa a colinha e vai colando uma por uma em cada dedo é bem rapidinha essa fase então aí eu dei um zoom para vocês verem ela passando a colinha e já colocando no dedo a unha e pressionando para que fique bem coladinha tá a unha fica desse tamanho mas depois a gente corta então aí eu já estou com as unhas coladas e grandes, né aí agora nessa fase a Cris já cortou mais ou menos do tamanho que eu gosto que fique mais natural e vai lixando para dar um acabamento natural na unha e não deixando com elevações então ela lixa em cima para nivelar a unha postiça com a unha natural bom, depois que ela termina de lixar ela vem com essa lixa polidora para deixar a unha sem elevações e com aspecto mais natural e retinhas aí na sequência ela passa esse produto que é um antifungus para proteger a unha antes de receber o gel bom, agora começa a parte propriamente dita de passar o gel nas unhas ela molha no gel e depois na porcelana para deixar a unha mais firminha e vai pincelando cada dedo repete esse processo umas três vezes o gel a porcelana vai para o forninho fica lá uns três minutinhos a mão e aí volta de novo gel porcelana forninho umas três vezes e sempre ficando uns três minutos dentro desse forninho aí que vocês estão vendo depois que sai do forninho a Cris lixa novamente em cima nivelando a unha deixando ela bem retinha que às vezes escorre fica uns morrinhos então ela lixa para ficar bem retinha lixas laterais e diminui mais um pouco o tamanho ainda para ficar sempre bem naturais a questão do tamanho das unhas vai de acordo com o gosto de cada um quem gosta maior deixa maior e quem gosta menor mas naturais deixa menor eu não consigo usar unha muito grande então esse é um tamanho para mim bom nesse passo agora depois de lixadas a Cris passa uma proteína para ajudar no fortalecimento da unha e que ela fica um pouquinho mais dura depois disso ela passa então essa base em gel para deixar sempre com esses aspectos assim brilhoso e que é super bonito e vai mais três minutos para o forninho para secar essa base em gel depois que ela passa o gel antes de botar no forninho ela limpa todas as beiradinhas para não secar no dedo e aí sim vai para o forninho agora nesse processo começa a manicure normal tirar cutícula passar mais uma base e aí esmaltar conforme a cor que vocês querem dá para ficar com elas naturais só com a base ou eu pintei aí com vermelho 30 da Jordana mas fica a critério de cada um qual cor que vai pintar fica muito linda a francesinha também é isso gente acabei de finalizar as unhas ficaram prontas olha como é que fica super natural fica lindo com a ajuda do meu amado aqui é só parte espero que vocês tenham gostado quem quiser fazer as unhas com a crise é aqui no Expert do Shopping Baridinho em Curitiba tá o telefone dela e o Insta dela aqui para vocês espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixa o like se inscreve aqui em cima aqui embaixo compartilha nos redes sociais e tchau compartilhe dê meu likezinho aí até a próxima gente tchau tchau